Bom pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui, tá? Hoje a gente vai fazer a limpeza interna do trailer aqui, ó A gente vai arrancar tudo pra fora aqui E vai lavar, tá pessoal? Jogar água Porque depois de uns 15 dias aí A gordura começa a grudar, começa a ficar bem complicado, tá pessoal? Não dá pra ficar passando mais pano não, tá? No máximo 15 dias aí você tem que estar jogando água mesmo, esfregando Lavando todo o inox aí, lavando o vidro aqui, ó É... no vídeo não aparece muito, mas tá bem engordurado, tá pessoal? Vocês não vão conseguir ver aí Mas tá bem engordurado aí E... Tem que lavar as chapas, pessoal, lavar tudo isso daí É muita a gordura aqui Eu tenho que fazer o exaustor aqui ainda, ó Mas mesmo com o exaustor, a gordura ainda gruda, tá? Então tem que estar lavando tudo aí Então hoje a gente vai dar uma geral aqui, vai lavar tudo aí pra vocês Depois eu vou gravar outros vídeos aqui, mostrando a geladeirinha O balcão que o pessoal tá esperando aqui Que eu fiz dentro do trailer E você que tá esperando vídeos de lanche aí Pode ficar tranquilo Já tá saindo também mais vídeos de lanche aí pra vocês, tá? Vocês querem aprender as receitas aí Querem aprender como fazer lanche Beleza? Então Vamos lá pro vídeo então? Se inscreve no canal, deixa seu like aí, pessoal E vamos embora Bom, pessoal, nós vamos começar tirando as coisas lá de dentro Vocês vão ver o tanto de coisa que vai sair dali Não vai ser fácil não Acompanha aí Tchau 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 Bom, pessoal, olha o tanto de coisa que saiu aí Que saiu de dentro do trailer aí Fora as coisas congeladas que eu já guardei lá dentro E fora as coisas refrigeradas A gente tem que tirar tudo aí pra poder jogar água Deixa eu mostrar lá pra vocês como é que tá lá dentro Olha aí, a poeira que tá isso aí, a sujeira A sujeira que tá dentro aí, ó Agora a gente vai desconectar a chapa aqui, ó A cor que tá esse negócio aqui de óleo Tá tudo sujo, tudo A gente desconectar as mangueiras aqui pra tirar essa parte aqui da chapa Pra gente poder lavar Olha aí dentro Já vai esses balcões também, tudo aqui Beleza? A parede aí, ó Tudo manchado, ó Tudo engordurado Como a gordura vai, ó Não vai dar pra vocês verem, mas tá bem engordurado Mas vamos lá então Vamos meter água tudo aqui Aí eu vou mostrando pra vocês Bom pessoal, nós desconectamos aí, ó Olha a sujeira que tá isso aqui, ó A gente vai limpar tudo isso aí, ó Deixar limpinho Olha como é que fica aí Vai cair no sujeiro A gente já desconectou das três aqui Lavar tudo isso aí, ó Lavar tudo isso aí, pessoal Deixar limpinho Bom pessoal, pra lavar o inox aqui A gente vai usar isso aqui, ó Detergente e água, tá? Se por acaso estiver muito difícil Que não quiser sair Vocês podem colocar um pouco de homo na água, tá? Só que se o homo pegar nessa placa preta aqui de fora Vai manchar, tá? Então é mais dessa parte que não tem contato com a placa lá de fora Beleza? Mas vamos tentar com o detergente primeiro Vamos lá Vai ter água em tudo aí, galera É galera, não é foda não A cada quinze dias fazer esse trampo aqui, ó É isso aí, galera Abre o trailer, ó E aí Se inscreva no canal E aí pessoal, a gente tem que lavar e já secar rapidinho E se você deixar secar sozinho, depois fica as manchas do cloro, da água As gotinhas vão ficando secando sozinho e vai formando uma mancha de cloro Então se você rapar rapidinho e já secar com pano seco, aí fica bom Não fica aquelas manchas, porque senão vai ficar manchado Então vamos lá, vou rapar tudo aqui e secar rapidinho E aí 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 Bom pessoal, já estou terminando de secar ele aqui Já dá para ver que o inox está brilhando aí Está limpinho, não está engordurado Tem que acabar de secar ainda Tem que acabar de secar ainda Tem que acabar de secar ainda Está molhado ainda Mas já está Está tudo certinho aí Frizer lavado Frizer lavado Vidro limpo Olha o brilho lá dentro Pelo vidro dá para ver Já vou mostrar lá para vocês também Mas está ficando bom Aí pessoal, já sequei aqui dentro Agora dá para ver o brilho do inox Vidro limpinho O inox brilhando Geladeira limpa aí Pia A caixa da água brilhando Ficou bacana Ficou bem limpinho Olha como fica limpinho Se você secar pessoal Lavar e já secar Fica bem brilhoso Sai toda a gordura E Não fica manchado não Até tem um inscrito aí Que perguntou para a gente Como é que fazia para deixar o inox assim Só lavar com a água E detergente Mais nada Depois você Seca Não deixa secar sozinho Pega um pano bem limpo e seco E vai secando Os dois panos aí Vai trocando um pano Olha como fica brilhoso aí Não tem segredo não É bem tranquilo Para deixar o inox brilhoso aí A gente só lavou E passou o pano seco depois Secando Já deu esse brilho aí Olha o vidro também Limpinho Transparente Tudo certinho Beleza pessoal Bom pessoal Vou finalizar esse vídeo por aqui O vídeo da limpeza Foi esse Está tudo brilhando aí Tudo limpinho Deu um trabalho Danado Mas a gente conseguiu aí A gente demorou mais ou menos Umas três horas aí Para conseguir lavar tudo E secar E o próximo vídeo agora Já vou estar fazendo aqui Da geladeira Embutida que eu fiz aqui embaixo Que o pessoal está esperando aí E o vídeo dos armários Aqui também Da caixa da água De como eu fiz tudo Beleza? Então se inscreve no canal Deixa seu like aí pessoal Comenta o vídeo aqui embaixo também Até o próximo vídeo aí Valeu Fica com Deus Obrigadão Tchau Tchau Tchau